É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto das nuvens serem feitas Jogudão A princesa encantada tá chegando Olha! E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um ar Ah, que belezinha! Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos E universos Tão reais Quanta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho Ela é perfeita Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Ela é belíssima Parece até um anjo É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Coisa mais linda! Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra vir Eu tô bonita! Pra gente se perder E se encontrar Bonita é muito pouco pra descrever Boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Eu te amo, pai! Cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas Hum, que gostosura! Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom dia Apaixonou, apaixonei, você apaixonou Apaixonei também Pra sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder... Quem é a poderosa? É a voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar... Nossa! Ela é muito linda! É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso ou se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Lá e há, lá e há